No Brasil, a pandemia parece longe de estar controlada. Morre uma pessoa a cada 20 segundos por causa do Covid-19. Os hospitais continuam a entrar em colapso e a doença espalha sem fim à vista, como nos conta o nosso colega Amadeu Maia. Olá, Luiz. Olá, Rick. O Brasil continua em uma situação muito complicada com os casos de contaminação do Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, hoje, terça-feira, dia 6 de abril, o Estado de São Paulo bateu um novo recorde e registra 1.389 mortes em apenas um dia. Com isso, chegando a 78.554 o número de mortes por Covid-19 no Estado de São Paulo. O número total de mortes no Brasil já passa de 334 mil óbitos. O colapso no sistema de saúde vem se apresentando cada vez maior com o número de pessoas que morrem à espera de UTI. Desde o início de março, ao menos 555 pessoas com Covid ou suspeita da doença não resistiram à espera por um leito de UTI em São Paulo. Enquanto 300 pacientes na emergência de UPAs morreram à espera de um leito de internação no Rio de Janeiro. Outro problema, Luiz e Rick, que acontece no Brasil é a falta de vacinas em alguns estados. Em Salvador, para vocês terem ideia, em Salvador, por exemplo, a vacinação foi suspensa no início da tarde dessa terça-feira por falta de estoque de vacinas para a primeira dose contra o Covid-19. Enquanto governadores e prefeitos fazem medidas mais rígidas, mais duras, promovem lockdowns para conter o avanço do vírus em seus estados e cidades, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Nunes Marques, ordenou no último sábado, dia 3 de abril, que os estados, o Distrito Federal e os municípios permitam a realização de celebrações religiosas presenciais, ainda que com, no máximo, 25% da capacidade dos seus templos. A porcentagem, inclusive, foi inspirada em um julgamento de caso similar pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A decisão ocorreu na véspera do domingo de Páscoa, uma das principais datas do calendário cristão, quando se celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A ocasião foi mencionada pelo ministro Nunes Marques e ele destacou que mais de 80% dos brasileiros se declaram cristãos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O ministro atendeu a um pedido de eliminar uma decisão provisória feita pela Associação Nacional de Juristas Evangelicos. Por conta dessas decisões, Luiz Henrique, essas decisões divergentes, essas decisões distintas, dos dois ministros do STF, o plenário do Superior Tribunal Federal vai decidir amanhã, quarta-feira, em plenário, se os governadores e prefeitos podem vetar a abertura de igrejas durante a pandemia aqui no Brasil. Luiz Henrique. Obrigado, Amadeu Maia, excelente trabalho. Vamos agora para a TAP.